E fala aí galera, beleza? O guarda aqui na área, Fortnite, vamos lá, ó, acerte oponentes com o feixe único do kit de combate do Iron Man, tá rapaziada? Que seria esse item aqui, ó, tá? Kit de combate do Iron Man, beleza? E o feixe de luz, rapaziada, vai ser esse ataque aqui, ó, que é o ataque mais forte do peito dele, que você faz isso com o botão que você mira, tá? Esse botão aqui que mira, pra quem joga PS4, seria o L2, beleza? Onde você vai encontrar galera, abrindo esses baús aqui, ó, nessas plataformas aqui, tá? Deixa eu vir aqui no mapa, ó, nessas plataformas aqui, ó, onde eu estou, tá? Nessa plataforminha aqui, também tem outras plataformas, ó, que nem essa aqui, tá? E tem vários lugares também com o NPC do Iron Man, você pode comprar com ele, ó, kit de combate, curtão 600 de ouro, tá? Tendo esse item aqui, rapaziada, agora é você acertar um oponente com aquele feixe lá, beleza? Então pode ser um player, né, que um ali passando, ó, pra minha sorte e pro azar dele, ó, pode ser um player, que nem aquele ali, eu acertei e concluí a tarefa, ou pode ser bot do jogo, um chefe, alguma coisa assim, beleza? Também simples e fácil aí, GG Easy pra vocês, beleza? Galera, fortalece o vídeo, deixa um like, inscreva-se, compartilhe, e usa o meu código de apoiador na lojinha de itens, é o wallet tracinho gameplay, o meu código tá fixado aí no chat, beleza? Então fortalece aí, aquele abraço, falou, valeu, até a próxima, tchau!